Olá pessoal, olha só, olha só quanta caminhonete, continua aqui no paraíso das caminhonetes para vocês, é muita coisa, é muita coisa que tem aqui, S10, Hilux, Otávio está em cima das Hilux, essas duas Hilux estão em cima, pessoal, muita caminhonete que tem aqui no pátio da Coparte Brasil, eu estou no pátio de Embu das Artes, essas caminhonetes, elas estão no estoque ainda, elas vão para leilão, pessoal, elas vão para leilão aí, próximas semanas, próximos meses, então já entra no link, eu estou deixando o link do leilão aqui na descrição, entra ali, já se cadastra, favorita, pesquisa a caminhonete que você quer, favorita, assim que ela for para leilão, eles vão te avisar alguns dias antes, você entra ali, né pessoal, já participa, já começa o seu gerente ali, pede para baixar aquela aplicação e já ficar para participar, beleza? Então, deixa seu like aí, né, e deixa seu comentário, quer ver mais vídeo de caminhonete, deixa aí que a gente vai mostrar, vamos descer aqui, que eu vou mostrar mais caminhonetes para vocês, tem muita coisa aí, só que na cara já tem duas Hilux, tem duas Toyota Hilux, pessoal, só lembrando, essas aqui são retomadas de furto e roubo, ou seja, cara, estava rodando caminhonete aqui com menos de mil quilômetros, 15 mil quilômetros rodados, estava rodando normalmente, manutenção em dia ali, o cara foi lá, né, deu bobeira, furtaram, né, do deles, mas como estava segurado, olha só, mostra o pneu, cara, manutenção em dia, pneu zero, furtaram, a seguradora apagou, a pessoa foi lá, recuperou e colocou, né, a polícia recuperou e colocou aqui no leilão, hein, deixa eu ver a quilometragem dessa daqui, ó, essa aqui está com 84, hein, 84 mil quilômetros rodados, essa Toyota Hilux, a gente já viu caminhonete aqui, pessoal, com menos de 15 mil quilômetros rodados, coisa muito nova, hein, muito nova, e hoje assim, pessoal, como eu falo para vocês, quem tem dinheiro para fazer seguro hoje, tem dinheiro para fazer manutenção dessas caminhonetes, tanto em concessionária ou também, né, mostra aqui essa Toyota, essa, essa S10, e também em oficina especializada, então são caminhonetes novas, são novas, só a S10, ó, a S10 sumiu dos leilões, sumiu dos leilões, eu mostro o interior dessa S10 aqui, cara, vai ficar muito legal, né, vai ficar, é assim, caminhonetes novas, caminhonetes novas, essa daqui, e só lembrando, pessoal, você, eu estou utilizando agora o aplicativo Clube do Leilão, pessoal, está salvando a vida, está me facilitando bastante, é um aplicativo que você entra ali, pesquisa qualquer carro, qualquer produto, qualquer imóvel em todos os leilões do Brasil, você pesquisa ali, achou, clicou ali, vai direto para o site do leilão, e você, olha, é só participar, só comprar ali, e também você consegue favoritar, consegue favoritar lá o carro que você não encontrou, favorita lá, fica aparecendo no leilão, eles te avisam, beleza, ó, ó, mais, ó, Amarok, hein, Amarok aqui também, olha só que coisa linda, essa Volkswagen Amarok aqui, na, na Coparty Leilões, pessoal, só lembrando, o link, tanto da Coparty, como também do Clube do Leilão, vai estar aqui na descrição, beleza, é só você entrar ali, e, né, a participar e ser feliz, ó, mais uma, é, Toyota Hilux, aqui, pessoal, então Hilux aqui, meu amigo, Hilux, é, está aparecendo um mato, hein, parece um mato, é a caminhonete mais desejada, aí, né, tanto de quem precisa de caminhonete para trabalhar, como da bandidagem também, a bandidagem gosta muito de Hilux, olha, tem essas daqui que a gente já mostrou, SW4, ó, tem também, ó, pessoal, essa aqui, Sportage, que novinha, hein, novinha, que coisa linda, hein, olha só, essa Toyota SW4 aqui, ó, pessoal, tem três, não, ali é uma Hilux, hein, duas SW4, tem um modelo mais antigo, mais baratinho aí para você, e tem um modelo mais novo também para você, mostra essa Toyota SW4 no interior dela, deixa eu entrar aqui para ver, olha só, essa Toyota Hilux, ó, cara, no plástico ainda, não, no plástico não, sujeira mesmo, hein, está zerada, hein, está com cheiro de nova ainda, essa Toyota Hilux, SW4, olha essa S10 ali, ó, essa S10, essa Toyota Hilux aqui, caminhonete, pessoal, também está bem linda, hein, está bem linda, hein, olha só, vê se consegue ver a quilometragem dela aí, se não, só mostra a câmera aí, que o pessoal consegue ver no vídeo, 82 mil, 82 mil quilômetros rodados, essa Toyota Hilux, pessoal, então, meu amigo, deixa muito seu like aí, estou mostrando uma baita oportunidade para você que gosta de caminhonete, mora aí no interior, né, centro-oeste, ou até na região sul, aí no interior, caminhonete é super valorizada nessas regiões, pessoal, compra para revender, já vi muita gente comprando caminhonete, vem aqui em São Paulo, compra caminhonete, leva para o interior do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e troca por cabeça de gado, pessoal, troca por produtos lá, e ganha muito dinheiro em cima disso aí, então, cara, muita coisa legal, hein, olha só, Ford Ranger, muito boa, mais uma Toyota Hilux aqui também, muito boa essa Toyota Hilux, ó, Hilux branca, você escolhe, você escolhe até a cor da Hilux, ó, é isso, Hilux branca, Hilux preta, só lembrando, pessoal, como aqui é estoque, não tem valor ainda, né, ela vai para leilão ainda, elas vão para leilão, estão esperando catalogar, então você já entra no site, já fica preparado, aí no leilão, assim, quando ela for para leilão, aí sim, aí eles vão colocar valor, o ano, tudo certinho, o motivo que ela está aqui, né, aqui dá para ver que está sem placa, foi motivo de roubo, furto e roubo, aí você entra lá e compra, beleza? Olha só, Triton, pessoal, essa daqui para mim é a mais bonita, hein, é a mais bonita, essa Mixubish L200 Triton, hein, pessoal, então está aqui, coisa linda, está um pouquinho judiada ali por dentro, né, entrou água ali, dá uma almofada, mas olha que pneusada, aí, pneusada dela está linda, hein, está linda, dessa Mixubish Triton, hein, olha só, mais essa Hilux vermelhinha, que coisa linda, hein, que coisa linda, essa Hilux, mostra o interior dela aqui, vamos ver se consegue passar pelo lado de lá, cara, muita coisa legal aqui para vocês, isso aqui está lacradinho, interiorzinho, bonitinho, e vai para leilão logo, logo, pessoal, então entra no site ali, ou então no aplicativo Clube do Leilão também, um dos dois, mas entra no site, faz seu cadastro, só faz seu cadastro, assim que ela for para leilão, já está pronto, já está pronto, é só participar, olha só, cara, eu acho muito bonito, essa Mixubish mesmo, Triton, eu particularmente acho muito bonita essa caminhonete aqui, pessoal, então está aí, ó, Mixubish L200 Triton aqui, mais uma para vocês, já arrancaram a mídia ali, né, provavelmente a bandidagem, quando a polícia recuperou ela, a gente já está no desmanche já, né, então já recuperaram, né, já foi a mídia, mas tem outra Triton aqui, ó, olha só essa daqui, mostra aqui, Otávio, ó, mais uma Mixubish L200 Triton aqui, coisa linda, essa aqui é o modelinho mais antigo, vai ser baratinho, então, meu amigo, muita oportunidade de caminhonete aí nos próximos meses, aqui no leilão da Copart, hein, então, cara, muita coisa boa, hein, muita coisa boa para vocês, ó, mas essa ideia, essa aqui está até com uso, essa aqui, pessoal, disse que protege a pintura, não sei se é verdade, não sei se é verdade, mas o inscrito falou isso daí, né, não sei se é, se é sério, mas tem muita coisa, olha para cá, olha para cá, olha só que coisa linda, tem uma batida aqui, uma pontinha bateu de frente, abraçou um Porsche ali, ou uma cerca, mais uma L200 Triton, ó, só, zero, hein, pessoal, zero, vamos mostrar o interior dessas daqui, ó, já entra nessa preta ali, essa aqui deve estar muito nova, essas Hilux aqui, hein, olha só que coisa linda, essas Toyota Hilux, então, você que é do agro, hein, olha a quilometragem dela aí, bem que bem, 170, então, você que é do agro, é fazendeiro, quer sua caminhonete aí, pessoal, quer só, tem até uma mirinha aqui, nem sei para que é isso aqui, ó, você que sabe aí, deixa nos comentários, hein, essa mira aqui, botava alguma coisa aqui, então, você que é do agro, pessoal, vem pegar sua caminhonete aqui, vai comprar bem, bem abaixo do valor de mercado, né, e pega o dinheiro que você vai economizar aqui e gasta com outras coisas, né, gasta com outras coisas aí, ó, essa aqui estourou o airbag, hein, essa aqui está estourou o airbag aí, né, mas está aqui, pessoal, tem que me dar de tudo, de todo jeito aqui para vocês, nesse leilão aqui na Coparte e em Budazartes, hein, pessoal, olha só, tem até uma da cara aqui, ó, essa daqui é linda, hein, essa daqui é linda, hein, olha só, esse motorzão de dia a dia aí, ó, de e de, pessoal, esse motor aqui dispensa comentários, hein, olha só, hein, essa daqui é linda, é um sonho de consumo, mas está longe ainda, hein, está longe ainda, hein, e sete lugares, hein, sete lugares, essa Pajeira aqui, hein, olha aí, hein, olha aí, coisa linda, hein, Pajeira Sport, Pajeira Sport, essa daqui, 4x4, HPE, ó, tem Amarok, olha só o Bom Baroque aqui, ó, olha as Bom Baroque aí, pessoal, você que gosta aí, de Bom Baroque, tem muita coisa aí, ó, Amarok, né, Amarok é aquele carro ali que ama, pessoal, uns amam, outros odeiam, né, então está aí, hein, é a mais tecnológica das caminhonetes, mas também tem muitos problemas crônicos aí, né, que o pessoal não gosta muito, hein, olha só, hein, mais Hilux aí, ó, mostra aí, Otávio, mostra aí que, ó, mais Toyota Hilux aqui, pessoal, olha, mostra o interior dela ali, entra naquele lado ali, vê se consegue pegar a quilometragem, mostrar para a galera a quilometragem, porque o pessoal gosta de ver a quilometragem, né, gosta de ver, ó, isso aí já arrancado, foi furto e roubo, pessoal, então já arrancaram aqui, fazer ligação direta, né, 144 foi a última troca, 144, mesmo, então, cara, meu, muita coisa, hein, muita coisa para vocês, ó, agora você quer uma caminhonetezinha, ó, mostra essa daqui, ó, você quer uma aí para rodar na cidade, para rodar na cidade, e, né, trabalha pouco, tem uma caminhonete bem confortável aí, não dá para levar para, né, passear com a esposa, a esposa passear no shopping, levar as crianças na escola, aí, cara, 30 mil, hein, 30 mil quilômetros, hein, 30 mil quilômetros, essa Fiat Toro diesel, hein, diesel 4x4, né, pessoal, já é uma caminhonete diesel, muito confortável, muito boa, olha só quanta Fiat Toro, hein, quanta Fiat Toro tem nesse pátio aqui, nessa região aqui, ó, mais uma Fiat Toro aqui, ó, mostra aí para a galera, ó, olha que coisa linda, hein, que coisa linda, essa Fiat Toro, hein, pessoal, então, meu amigo, muita coisa legal, hein, muita coisa legal para vocês de caminhonete, ó, Ranger, cara, ó, mais Toro aqui, ó, mais Toro, cara, eu, não tenho o que falar, já fiz uns 3 vídeos aqui só de caminhonete, e não para mais, hein, então, olha só, mais essa Ranger aqui, ó, mais essa SW4 aqui, meu amigo, muita caminhonete aí para vocês, então, só lembrando, no aplicativo Clube do Leilão, você vai encontrar essas caminhonetes, tanto aqui nesse pátio da Copart, como em qualquer pátio, né, qualquer leilão do Brasil, e também, pessoal, no site da Copart, o link está aqui na descrição, evita pesquisar no Google aí, porque você coloca Copart no Google, tem gente que coloca site em clone, um site com as letras parecidas aí, vai te confundir, você vai entrar no site falso, vai achar que está no site correto, e vai cair em golpe, ou vão roubar seus dados ali, vai mandar, tentar fazer cadastro, vão roubar seus dados ali, vão fazer golpe com seu nome aí, então, o link está aqui, já deixo o link aqui na descrição do vídeo, pelo comentário fixo, para você não, 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 não ter o risco aí de cair em golpe, mais uma aí, Hilux SW4, mais uma Hilux normal, cara, muita coisa, muita coisa, mereceu muito seu like, mereceu muito seu like aí, esse vídeo, esse seu compartilhamento, e só lembrando, os links, tanto do Clube do Leilão, como também, do site da Copart, está aqui na descrição, beleza? Um abraço!